O centro da Via Láctea está a 25 mil anos-luz de distância. Isso levanta a questão, se viajássemos nessa direção, a velocidade da luz seriam necessários 25 mil anos para alcançá-la? Do ponto de vista de quem permanece na Terra, sim. Mas para quem estiver realizando a viagem, definitivamente não. A velocidade da luz faria com que a distância de 25 mil anos-luz fosse contraída para uma extensão nula. Os viajantes espaciais chegariam lá instantaneamente. É importante mencionar que nenhum objeto massivo pode atingir a velocidade da luz. Mas se algum dia viajantes espaciais conseguirem atingir velocidades relativísticas, eles perceberão que partes distantes do Universo se aproximam devido à contração do espaço, o que tornaria muito mais viável a possibilidade de alcançar o centro da galáxia. Olá pessoal, sou eu, Desfilete, físico, professor e pesquisador da Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindos ao canal Verbe Científica. A ideia de objetos se contraindo à medida que se aproximam da velocidade da luz é uma consequência direta da relatividade especial. Nesse vídeo eu vou explorar esse fenômeno e mostrar que, apesar de intrigante, trata-se de um efeito real. Se esse conhecimento puder ser importante para a sua compreensão do mundo, se inscreva no canal agora e ative também o seu sininho. Vimos nesse vídeo aqui que, com a quebra da simultaneidade, a duração de um evento medido por um observador em movimento é dilatada quando comparada com a medição realizada por um observador em repouso. Uma consequência direta disso é que a distância entre os dois pontos onde as medidas foram feitas também vai depender do observador. Imagine que desejamos medir o comprimento de um carro. Quando o carro está parado, o procedimento é simples. Basta marcar as posições dianteira e traseira no solo e depois medir a distância entre essas marcas. Mas quando o carro está em movimento, precisamos considerar a simultaneidade das marcações para evitar erros. Caso contrário, a medida vai resultar incorreta. Portanto, ao medir o comprimento de um objeto em movimento, é fundamental estar atento para o conceito de simultaneidade. Para medir de maneira correta o comprimento de um carro em movimento, é preciso pedir auxílio de outra pessoa para que ambos efetuem as marcações de maneira simultânea. Se a marcação da posição da frente ocorrer em um instante e a da traseira ocorrer meio segundo depois, a medição não será precisa. Eu vou apresentar agora um experimento mental para ilustrar a relação entre os comprimentos medidos por dois observadores diferentes, Pedro Parado e Maria Móvel. Ambos desejam medir o comprimento da plataforma de uma estação de trem. Enquanto Pedro permanece fixo na plataforma, Maria está em movimento relativo a Pedro, dentro de um vagão. Para Pedro, o procedimento é direto. Assim como fizemos para medir o comprimento de um carro parado, ele marca as posições iniciais e finais na plataforma com uma fita métrica e encontra o seu comprimento. O referencial de Pedro, que é a plataforma parada, é único, pois nesse referencial o comprimento medido está em repouso. Assim, ele pode levar o tempo que precisar para fazer a medida com precisão, já que as posições da plataforma permanecem fixas. Medidas como essa, feitas no referencial em repouso, é denominada de comprimento próprio. Em outras palavras, o comprimento próprio é aquele medido em repouso em relação à distância avaliada. Pedro também observa o tempo necessário para o vagão percorrer toda a plataforma. Ele constata que Maria, sentada no vagão, atravessa o comprimento em um intervalo de tempo Δt dado por essa expressão, onde v é a velocidade do vagão. Importante notar que esse intervalo de tempo medido por Pedro não é um intervalo de tempo próprio, pois os eventos que o definem, a passagem de Maria por cada uma das extremidades da plataforma, ocorrem em posições diferentes. O que resulta no intervalo de tempo dilatado. Então, Pedro deduz que o comprimento próprio da plataforma, medido em seu referencial, é proporcional ao intervalo de tempo medido e à velocidade do vagão. Analisemos agora o método de Maria Móvel, que, do interior do vagão, observa a plataforma se deslocando no sentido contrário. Usando seu relógio, ela cronometra o tempo entre a passagem das extremidades da plataforma, obtendo o intervalo Δt0. Esse intervalo é um intervalo de tempo próprio, pois ocorre em um único ponto do espaço. Maria pode concluir também que o comprimento da plataforma em seu referencial é proporcional ao intervalo de tempo medido e à velocidade do vagão. Nesse ponto, é relevante destacar que o tempo próprio e o comprimento próprio são definidos de maneira diferente. O comprimento próprio é aquele medido por um observador para quem a distância medida permanece em repouso, no mesmo lugar do espaço. Já o tempo próprio é aquele medido por alguém para quem os eventos ocorrem em um único ponto do espaço. Maria, no vagão, mede o tempo próprio, enquanto Pedro, na estação em repouso, mede o comprimento próprio. Maria não percebe a dilatação do tempo no vagão, mas percebe a contração do comprimento da plataforma. Por outro lado, Pedro percebe a dilatação do tempo a partir da estação, mas não observa nenhuma contração do comprimento da plataforma. Dado que a velocidade relativa entre Maria e Pedro é constante, podemos igualar as duas expressões resultantes na equação para a contração do comprimento. Aqui, L₀ é o comprimento próprio da plataforma. medido por Pedro, que está parado sobre ela. Quando há movimento relativo com velocidade v, como entre Maria e a plataforma, a medida desse comprimento feita por Maria será menor em comparação ao comprimento próprio. A esse comprimento, damos o nome de comprimento relativístico. Note que, como o fator de Lorentz é sempre maior que a unidade, quando há movimento relativo, o comprimento relativístico é sempre menor que o comprimento próprio. Quanto maior for a velocidade do movimento relativo, maior será o efeito da contração. Assim, em baixas velocidades, a contração do comprimento, assim como a dilatação do tempo, não é perceptível no nosso dia a dia. Algo importante a observar é que a contração do espaço, conforme previsto pela relatividade especial, ocorre somente ao longo da direção do movimento relativo. Comprimentos medidos na perpendicular da direção do movimento não sofrem contração. Além disso, o comprimento medido não precisa representar dimensões físicas, como uma plataforma de trem. Pode ser qualquer distância entre dois objetos no mesmo referencial em repouso, como a distância entre o Sol e outra estrela próxima, que estão em repouso um em relação ao outro. É crucial entender que a contração dos comprimentos é um reflexo da contração do espaço em si. Conforme visto nesse vídeo, Lawrence e Fitzgerald buscaram explicar o resultado nulo do experimento de Michelson-Morley, assumindo que os comprimentos na direção do movimento do interferômetro estavam contraídos. Por isso, com frequência, chamamos a contração de comprimento de contração de Lawrence Fitzgerald. No entanto, a abordagem deles difere muito da explicação de Einstein, que é a explicação cientificamente reconhecida. Para Lawrence Fitzgerald, a contração representava uma alteração física, uma espécie de encurtamento das ligações químicas internas da matéria, possivelmente causada pela pressão do éter. Já para Einstein, era apenas consequências de como as medidas eram realizadas. Quando um astronauta mede o comprimento de sua nave em movimento, ele não percebe alterações no comprimento de sua própria nave, nem nos comprimentos dos objetos dentro dela. Entretanto, ao medir outra nave que esteja em repouso em relação à sua, ele constata que ela é mais curta. Você poderia argumentar, invocando o princípio da relatividade, que ambas as naves podem ser mais curtas uma em relação à outra, o que seria uma contradição. Mas, na verdade, é que esse argumento seria equivocado. A teoria não afirma que cada nave é mais curta que a outra. Ela afirma que os astronautas em cada nave medem a outra nave como mais curta. E isso é algo muito diferente. Além disso, não podemos rotular um conjunto de medidas como verdadeiro e outro como falso. Cada conjunto é verdadeiro em relação ao referencial dele. Agora, tais medidas não são meras ilusões de ótica. Ao contrário, são reais, detectáveis e registráveis por instrumentos, sem nem mesmo a necessidade de um observador humano. Em suma, a contração do comprimento é real, embora isso não signifique encolhimento físico do objeto, como pensavam Lorentz e Fitzgerald. A contração é mera consequência da comparação entre medidas entre diferentes sistemas de referência. Semelhante à dilatação do tempo, a contração do espaço é um fenômeno resultante da relatividade da simultaneidade, sem relação com encolhimento ou contração material. Apesar da autenticidade desses conceitos, é vital manter os pés no chão e não se deixar levar por fantasias. Os experimentos envolvendo viagens à galáxia central, vagões, plataformas e espaçonaves, são meramente mentais, concebidos com finalidade didática. Embora possíveis em teoria, na prática são inatingíveis, dado que não há meios concebíveis de se acelerar um corpo macroscópico a velocidades tão extremas. Nesse vídeo eu explorei como é que a relatividade do movimento afeta as medidas de comprimento. No próximo, discutiremos o experimento dos gêmeos. E assim concluímos esse vídeo. Se você gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha verbo e sentido. Abraço e até a próxima!